Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos, mais um dia aqui no canal. Gente, hoje eu trago pra vocês uma receita muito gostosa de um salpicão de frango pra você fazer no seu Natal ou no seu Ano Novo. Gente, você arrasar aí na sua casa. Essa receita é muito gostosa, muito fácil, rende muito. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Essa receita, gente, é uma parceria e uma colaboração com a minha amiga Gabi, do Cozinha da Gabi, gente, que fica deliciosa e ela vai fazer essa receita pra vocês, gente, em versão vegetariana. Corre lá no canal dela, aproveita, vai lá, gente, se inscreve, deixa seu like, comenta, aproveita pra comentar lá, hein? Vim do canal Sem Segredo com Rênia, que ela vai amar até vocês lá no cantinho dela também, gente. Ela tem muita receita deliciosa e vegetariana também. Além disso, hoje eu vou desafiar, gente, uma pessoa pra poder fazer essa receita pra vocês também, que é a nossa amiga Tereza, nossa irmã, né, da família Romano. Gente, ela conta tudo ali no canal dela. Eles viveram em Portugal, agora vivem aqui na Catalunha, em Barcelona. Gente, ela conta tudo pra vocês. Se você tem curiosidade, se você também quer conhecer um pouco, gente, desse lugar, saber tudo, tirar todas as suas curiosidades, aproveita, vai lá no canal dela, deixa seu like, se inscreve, compartilha, gente. E coloca lá também nos comentários, hein? Vim do canal Sem Segredo com Rênia, que ela vai ficar também muito feliz de ter vocês lá no canal dela também. E agora vamos parar de enrolação e vamos lá com a receita. Bom, gente, pra tá preparando então o nosso picão de frango, eu tenho aqui uma colherzinha de chá de... Esse aqui não é o colorau, tá? É como se fosse o colorau. Você pode usar o colorau ou então o pimentão doce em pó. Pode usar também o picante, tá? O que você mais gostar. Tenho aqui meia cebola grande, picada bem pequenininha, pode ser ralada também. Tenho aqui alho, aquele temperinho de alho, tá? Que eu fiz com vocês outro dia aqui no canal. Esse tempero, ele tem salsinha, tem alho e tem sal rosa. Se você não for usar o tempero assim pronto, eu vou deixar pra vocês aqui embaixo na descrição o link da onde tá esse tempero, tá? Fica muito gostoso, gente. Vale muito a pena fazer. Então você clicando no link, você já vai diretamente pro vídeo. E se você não for usar o tempero assim pronto, você pode usar três dentes de alho. Tenho aqui também meio quilo de frango desfiado. Na água do frango eu coloquei um tabletinho, gente, de caldo que nó de galinha. Ou você pode colocar só o sal, tá? E coloquei também um pouco de sal, porque senão fica muito sem sabor. Então eu preferi colocar assim e depois também eu guardo a água e uso pra outras coisas, tá? Tenho aqui 200 gramas de peito de peru picado pequenininho, ó, você pode ralar também se você quiser, tá? Ou senão pode colocar também presunto ou não colocar nada. Esse peito de peru aqui é defumado, gente. Dá um sabor maravilhoso no salpicão. Tenho 10 azeitonas picadas, tenho meia lata de milho, tenho aqui também duas cenouras raladas. Eu gosto de ralar, gente, nessa parte mais fininha do ralo, tá? Tenho meia maçã também picadinha assim, eu coloquei só meia, tá? Hoje eu vou colocar só meia. Normalmente eu coloco meia, eu coloco uma, tá? Depende da quantidade de frango. E coloquei umas gostinhas de limão aqui também. Tenho 200 gramas de maionese e tenho aqui também 200 ml de nata pra cozinhar. A nata pra cozinhar aqui é como se fosse o creme de leite, tá? A diferença da nata pra cozinhar com a nata pra montar, gente, a nata de sobremesa é o seguinte, é na gordura. Vou até mostrar pra vocês, ó. Essa nata aqui, ela é mais ligeira, ela é mais leve. Então, ela tem, quer ver, ela tem 15%, aqui ó, 15% de gordura, tá vendo? E a nata pra montar, gente, que é que eu faço sobremesa, ela tem 35% de gordura, tá vendo? Então, a que eu uso pra fazer salpicão, pra fazer estrogonofe, pra fazer moro branco, lasanha, essas coisas, essa aqui pra cozinhar, que ela é mais ligeira e fica muito mais gostosa, tá? Ela é mais leve. E tenho aqui também 200 gramas de uva passas. Se você quiser, pode colocar um pouco mais também, tá? E tenho aqui a batata palha, que eu vou usar aproximadamente 200 gramas. Agora, vamos lá preparar a receita. Agora, aqui na minha panela, eu coloquei um pouquinho de azeite de oliva. Eu não falei pra vocês quando eu fui falar os ingredientes, mas você pode usar o azeite de oliva, o óleo, o que você costuma usar na sua casa, tá? Vou colocar também a cebola. E vou colocar aqui, gente, assim, ó, como se fosse meia colher daquele tempero pronto. Fica muito gostoso esse tempero, vale muito a pena fazer. É muito mais prático, né? Dá um trabalhinho pra fazer, mas depois, gente, é super prático. Agora, vou deixar fritar um pouquinho aqui esse tempero. Se você quiser, pode colocar pimentão também, tá? Que em casa eles não gostam muito do pimentão, então eu vou colocar. Aqui, com o meu tempero já refogado, eu vou acrescentar aqui o frango desfiado. E já vou acrescentar aqui também o pimentão em pó. Gente, é conhecido também como páprica, tá? Vou deixar refogar um pouco também aqui esse frango. Se você quiser acrescentar um pouquinho mais também, não tem problema. E vou acrescentar um pouquinho também, gente, de salsa, que eu não falei pra vocês antes. Eu vou acrescentar aqui uma salsa. A salsa, pra eu não perder, eu compro bastante e depois eu congelo. Eu lavo, corto ela bem pequenininha e congelo. Assim ela dura bem mais tempo. Dura sempre e tem salsa em casa também, né? Tá vendo? Ela tá congelada. Mas logo ela já vai soltando aqui, não tem problema. Essa hora aqui é a hora de vocês também corrigirem o sal, tá? Eu gosto de colocar tudo assim no fogo como eu fiz, dar uma fritadinha nos temperos, porque dá muito mais sabor, fica muito mais gostoso. E além disso, você acrescentando colorau, a páprica, o pimentão em pó, o que você quiser acrescentar, dá até aquela corzinha mais bonita no salpicão, né? Pra não ficar aquela coisa assim, muito sem cor. Então fica muito mais gostoso, gente. Mas se não quiser, não precisa de colocar no fogo, já fritar, né? Dar assim, uma temperada aqui no salpicão, aqui no fogo. Pode colocar tudo diretamente aí numa tigela. Mas eu aconselho vocês a fazerem assim que fica muito mais gostoso. Faz o teste e me conta aqui nos comentários. Bom, gente, agora eu vou deixar... Já tá prontinho. E eu vou deixar esfriando pra poder depois colocar o resto dos ingredientes, tá? Eu vou colocar tudo isso numa tigela, já vou mostrar pra vocês. Então, enquanto esfria tudo aqui, eu já vou preparar a minha bancada pra gente poder terminar a receita. Bom, gente, aqui no meu bolo eu já coloquei aqui o frango. Ele já tá frio. Olha que cor linda que fica. Eu vou acrescentar aqui a maçã. A cenoura. Eu já vou acrescentando e já vou misturando, tá? De pouco em pouco, porque assim é mais fácil. Com um pouquinho de cada coisa, rende muito. Vocês vão ver no final. Vou colocar aqui também meu peito de peru defumado. Se você não quiser colocar, não coloca, tá? O presunto também fica delicioso. Ou se não, se você não gostar também do presunto, não precisa colocar. Azeitona. Já vou misturando assim mais ou menos, porque depois fica mais fácil quando acrescentar aqui a nata pra cozinhar, o creme de leite, né? O que vocês vão usar. E a maionese. Alvo passa, que não pode faltar, né, gente? O milho. O milho, ele tá sem a água da conserva, tá? Mistura um pouquinho mais. Agora eu já vou acrescentar aqui a maionese. Já vou colocar aqui também a nata. E agora é só misturar. Vocês podem achar estranho, né? Ah, Renia, você não colocou a batata palha. Gente, eu não gosto de colocar a batata palha assim no meio. Mas fica a critério de cada um, tá? Você pode colocar na hora de finalizar, que é o que eu vou fazer. Eu vou colocar em uma travessa, né? E vou colocar a batata palha, que eu acho que fica muito mais gostoso. Mas se você quiser, você pode colocar. Antes de colocar a maionese. Ou pode ser até depois mesmo. Nessa hora aqui, você já pode colocar a batata palha, tá? Eu vou colocar depois. E assim, gente, ó, já tá prontinho. Eu gosto dele assim mais molhadinho, tá? Se você não gostar dele tão molhadinho, é só você diminuir. Ou a maionese, ou o creme de leite, né? Que é o que a maioria vai usar também. Agora, pra finalizar aqui, eu vou colocar a batata palha. Vou colocar aqui também umas duas passas, só pra decorar. E tá prontinho, gente, o nosso salpicão de Natal. E agora eu vou experimentar, que a melhor hora da receita é essa, né? Olha, gente, que delícia. Nossa, eu tô doida pra experimentar, hein? Essa é a melhor hora da receita, sempre, né? Eu sempre falo isso. Agora eu vou experimentar. Vamos ver. Hum! Ai, eu vou experimentar muito pouquinho. Gente, fica muito gostoso. E essa combinação da uva passa, que é bem docinha, né? Com a maçã e com os demais ingredientes, fica delicioso demais. Viu que facinho? Pode fazer aí na sua casa, que eu tenho certeza que você vai arrasar e que você vai acertar também, tá? Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei. Compartilhar. Obrigada a todos e tchau! 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 Tchau!